E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Estamos hoje com o 52º episódio daquele semi-detonado mais que maluco de The Witcher 3, Wild Hunt. Estou jogando aquele PC personagem da vez, ele mesmo que está todo pulandinho para vocês. O nome dele? Geraldão de Rivia. E é o seguinte, em vez de fazer como eu prometi no último episódio, que seria fazer contratos de bruxo agora, em vez disso eu vou investir em fazer melhorias no nosso equipamento. Mais especificamente, eu vou melhorar o meu equipamento da escola do lobo, que eu acho que combina mais com o estilo de build, que eu quero fazer mais focada no ataque, com equilíbrio e também focado nos sinais, na força dos sinais. Então eu vou melhorar o equipamento da escola do lobo, tá certo? Para isso, eu vou ter que liberar um ferreiro que vai vender os diagramas especiais para eu fazer o loteamento dos diagramas desse... Mas para isso, eu tenho que liberar um ferreiro totalmente especial, que tem uma quest secundária com ele, que é o Rattori. Ele tem uma loja de bolinhos aqui em Novigrade. E quando você conversa com ele, ele está por aqui. Depois a gente vai saber a localização perfeita dele, porque eu acabei fazendo em off e não gravei. Mas depois a loja dele vai ficar liberada aqui, ele vai transformar a loja de bolinhos em um ferreiro normal. Só que antes a gente tem que fazer a quest dele. Então consiste primeiramente em falar com ele na loja e ir até as docas após anoitecer para encontrar o fornecedor de Rattori. É isso que eu estou fazendo agora. Eu estou em Novigrade. Olha a parte aí que eu estou de Novigrade. Estou vindo até as docas. O que mais tem é pessoas suspeitas por aqui. E o Rattori já está aqui. Como eu tenho que esperar anoitecer, eu vou dar uma meditada até as 22 horas, horário de Brasília. E o Rattori continua aqui. Tem que interagir com ele. Tem que ficar um tempo parado. Isso mesmo. Este é o local. Saudações, bruxo. É aqui perto. Pronto? Sim, vamos. Mostre o caminho. Maravilha. Venha. Vou com você, meu querido. Digo, bora. É agora. O capanga do rei dos mendigos. O nome dele é Homem de Lata. O que sabe sobre ele? Pouca coisa. Ele é bem vavio curto, então é melhor tomar cuidado. A gente precisa dele bem mais do que ele precisa da gente. Homem de Lata. É um capanga do rei dos mendigos. Uma das gangues aqui de Novigrade. Era pra você ter vindo sozinho, elfo. Quem é esse sujeito? Um amigo preocupado. Ah, beleza. A gente tem a seguinte opinião sobre a sua. Se é pro chefe bater de frente com o cutelo, tem que valer a pena. Temos uma oferta pra você e não estamos dispostos a negociar. Surpreenda-nos. Um suprimento constante de ferro em troca de 50% do seu lucro. 50% do lucro em troca de ferro apenas. Temos algumas opções. Vamos negociar. Ficou louco. Está bem. Vamos acabar logo com isso. Eu acho melhor a gente tentar negociar. Aceito 25. O que você pensa que é pra ditar qualquer coisa pro rei dos mendigos? Não aceito menos que 35. 35%? Tudo bem. É improvável que a gente consiga algo melhor. Ou continua sendo muito. É meio arriscado. Mas eu acho que eu não vou arranjar treta com esses caras, não. A gente só está negociando de boa. Continua sendo muito. 25% é nosso limite. A gente pode incluir um desconto na loja. Está na cara que você é burro, seu vagabundo. Nada feito. Vamos, rapazes. Ih. Tudo bem, nada feito ou não espera. Tá bom. Nada feito. Acabou o tempo mesmo. Tudo bem. Você sabe negociar muito bem, amigo preocupado. Fechamos em 25, mais o desconto. Fechado. Foi um prazer fazer negócios com você. Perfeito. Ah, homem de lata. Acho que o excesso de bebida acabou te deixando com a cabeça muito fraca. Esse aqui é o território do puteus, seu mer... Ih, vai rolar a treta. Droga. Quem será que é? Atacar um foguinho nesse pessoal. É agora. Todo mundo incinerado. Esses bandidos têm um dano violentíssimo. Tem mais bandido vivo ainda? Cadê? Nenhum bandido vivo. Escapamos da emboscada. Nossa... Rápido! Feche o portão! Talvez tenha mais gente! Cuidado! Talvez tenha mais gente lá dentro! Agora eu que estou guiando o barco? Demorou então. Isso significa que talvez eles voltem? Ou você pode ceder uns homens para a gente? A segunda. Você pode oferecer a proteção para a gente? Um desses postinhas do cutelo escaparam. O desgraçado já deve saber de tudo. Não tenho nenhum homem sobrando. Não posso garantir sua segurança. Se eu fosse você, ficaria na moita por um tempo. Obrigado, homem de lata. Mais para frente, os chefes vão chegar a um acordo. E vão te deixar em paz. Você só precisa ficar vivo até lá. E agora? A gente conversa, apesar do seu parceiro ter dado no pé. Droga! Ei, espera! Ih, o Rattori foi embora. Ficou com medo. Rattori, espere! Como está tendo muito diálogo no meio dessa missão, talvez até compensaria eu colocar aquela habilidade da persuasão. Pode ser que isso me ajude. Vou colocar no lugar da habilidade Gourmet, por enquanto. Vai que surge alguma opção de persuadir alguém. Está tendo muita conversa deste lado. Então, provavelmente foi bem aqui que pegamos essa missão. Tá bom? Já está respondido. Vamos bater na porta. Rattori, você está aí? Abra. Vem pensar. Me deixa em paz. Não seja idiota. Me deixa entrar. Não, nunca. Vou ficar daqui até o meio de inverno. Não foi o combinado. Me perdoe, Geralt. Mas aquilo foi um erro. Negociar com os bandidos, fazer acordos... É tarde demais. O Rei dos Mendigos vai trazer materiais para você e o que vai acontecer depois. Você terá que pagá-lo. O que foi que eu fiz? Geralt, você precisa me ajudar. Não preciso, não. Sou um bruxo, não um guarda-costas. Exatamente. Você precisa encontrar um guarda-costas para mim. Geralt, eu imploro. Eles vão me matar. Onde é que eu vou encontrar um guarda-costas para você? Você tem alguém em mente? A segunda é melhor. Você já tem alguém em mente? Tem um mercenário, o Súquios, que costumava beber no esturjão. Ele é um pirata velho de Skellinger. Costumava trabalhar para mim. Grande que nem um carvalho. Não tem medo nem de uma dúzia de cutelos. Você não pode falar com ele pessoalmente? A gente se afastou. E não foi de maneira amicável. Isso quer dizer que ele exigiu um bônus e eu... Deu calote. Que beleza. E agora? Você espera que eu pague suas dívidas? Tenho certeza de que vocês vão entrar num acordo. Geralt, por favor, não me deixe desse jeito. É, o foco da missão já mudou. Olha a dancinha desse cara. Que rebolado bonito. Eu nunca tinha reparado nesse dançarino. É um bardo muito louco, hein? Olha só que gingado, meu querido. Descendo até o chão. Que jogo maluco. Aliste Sucrus, diz Kennedy. Como guarda-costas de Rattori. Tinha inimigos ali no meio do caminho, mas deixa quieto. Sucrus tá brigando. O que você tá fazendo, porra? A nossa conversa ainda não tinha acabado. Você chama aquilo de conversa? Tá querendo levar um tabé, Fé? Calma, Sucrus. Calma. Relaxa, cara. Entrei numa treta sem querer. É muito brigão. É só o guarda-costas perfeito. Não tem medo nem do bruxo. Já chega disso aí. Sinto muito, mas foi você quem pediu. Meu nome é Geralt. Sucrus, você foi bem, meu chapa. Vai uma cerveja pra resolver as coisas? Vem, vamos conversar lá dentro. Vamos. Antigamente era assim. Você não cumprimentava. Você primeiro chegava dando tapa, dando soco. Depois ia beber uma cerveja. Hoje em dia é o contrário. Você bebe a cerveja e fica bêbado e luta. Realmente, antigamente as coisas eram diferentes. Tem um trabalho pra você? Ou você é o comerciante? Brigaram pra quê? Vamos descobrir por que eles brigaram exatamente. Você e o comerciante, o que foi que aconteceu? Aff, não entendo por que minha mana se casou com aquele canalha dos infernos. Aquele cara era seu cunhado? Pois é. Só podia começar com o cu. No começo foi só na lábia. Hidromel disse Kelly, precisamos de barris, vamos ficar ricos? Eu fui e importei o produto. Aí ele começou a falar sobre custos de armazenamento não previstos, lucro líquido, sei lá, mas o quê? Misturar negócios com família nunca dá certo. Exatamente, meu chapa. Ok, então tenho um trabalho pra você. Estou procurando um guarda-costas. Topa? Por que não? Se rolar uma grana? Bom, não rola. Pelo menos por enquanto. Então, é uma permuta? Um favor por um favor, né? Vou te matar, Hattori. É, acho que sim. Do que você tinha pensado? Meu cunhado deve uma grana pra mim. Se você recuperar tudo, a gente conversa. Tudo bem, eu topo. Ai, droga. Tudo bem. Onde ele fica? Aqui perto, no cais. Quer saber? No final das contas, não me importo com a grana. Se não der pra recuperar, não tem problema. O que você quer que eu faça? Destrua o estoque de hidromel dele. Fui eu que importei tudo de Anno Skellinger. Será que é maduro fazer isso? Não, mas é justo. Convença o comerciante de Skellinger a pagar suas dívidas com sucros ou a destruir os seus produtos. Ô, louco. De qualquer maneira, vai rolar uma certa violência. Onde é que tá a saída daqui? Cadê a porta? Será que eu tô no andar de baixo? Eu acho que é isso mesmo. Eu tava no andar de baixo. Saída por aqui mesmo. E tem uns bandidos aqui do lado. Vamos tentar pegar pelos cabelos. Armadilha de Irden. E o resto a gente já sabe. É só no Igni. Brutamonte. Melhores aquisições de habilidades de todos os tempos. Foram essas duas últimas que eu fiz. Melhorei o Igni. E o Irden. My God, como o jogo fica mais fácil. Cadê o comerciante? Ele está por aqui. Olá. Por que comprar amanhã? O que você pode comprar hoje? Saudações. Sou o cobrador do Sr. Sucrus. Vim buscar. Sr. Sucrus? Esse homem é um bruto. Eu não negocio com camponeses analfabetos. Diga pra ele que vou pagar. Mas só quando brotarem palmeiras em Skellinger. Palmeiras brotarem em Skellinger? Eu tenho o poder de persuasão. Realmente funcionou colocar a habilidade do Axie. Vamos ver. Palmeiras brotaram em Skellinger. Hora do pagamento. Não pode ser. É claro que vou pagar o Sucrus. Vocês aceitam carta de crédito? O resgate é feito no banco do Vivaldi. Pode ser? Já vou. Ficou pianinho. Que facilidade. Onde eu estava? Eu desci uma escadinha. Onde é que desce isso? Esse é o bar mais movimentado de Nova Grade. Muito louco. Ele está comendo uma sopa de ervilha? Que delícia. Olha como ele bebe o caldo. Parece eu comendo miojo, às 11 da noite. Saudações. Sim, sim, Gerald. Como vai você? Recuperei sua grana, eu acho. Já cuidei do assunto. O comerciante disse que vai te dar uma carta de crédito emitida pelo banco do Vivaldi. É mesmo? Bom trabalho, meu chapa. Quem é que eu tenho que surrar? Só quero que você fique de olho em uma pessoa. Esse ferreiro. Parece que vocês se conhecem. É Iberatore? O elfo? Uma vez o desgraçado tentou passar a perna em mim com os machados. Você trabalha pra ele? Por assim dizer. Estamos tentando acabar com o monopólio da forja feito em Novigrad. Ah, que causa nobre. Bom, se você se responsabiliza por ele, não vejo por que não. Vou chamar alguns caras e já partimos. Consegui o guardinha. Para o Ratore. E agora? Tem que voltar até o Ratore. Ganhei 10 coroas. O Ratore está pertinho. Na lojinha de bolos do Ratore. Agora está aberto. Tem um pirata aqui. O que está acontecendo? Saudações, Ratore. Vejo que o Sucros já te encontrou. Chegaram a algum acordo? Sim, Gerald. Fui obrigado a vender uns machados para ele a preço de atacado. Mas fiz isso de bom grado. Obrigado. Está resolvido. Você já está aceitando encomendas de espadas? Você finalmente voltou a aceitar encomendas de espadas? Infelizmente não. Estou sem certos materiais de fabricação. Deixe-me adivinhar. O Ernest Van Horn também tem o monopólio deles. Exato. Ele comprou tudo bem barato de ferreiros que estavam largando a profissão. Agora ele está acumulando tudo como se fosse um esquilo. E se você... Não, você não concordaria com isso. Concordar com o quê? Acontece que eu sei onde Van Horn guarda seu tesouro. É muito mais do que ele conseguiria usar. A gente poderia pegar um pouquinho emprestado. Você é ladrão mesmo, Ratore. Está certo, o bruxo também é. No que é que você está me metendo? Pegar emprestado não seria roubar? Ladrão que rouba ladrão tem cem anos de perdão. Não é? Então o que é? Justiça poética? Como é que eu fui me meter nessa? E pra quê? É simples. Pelas melhores espadas que você já viu. Armaduras, trabucos, catapultas. Tá bom, tá bom. Digamos que eu concorde. Como você imagina que isso... O armazém do Van Horn fica no cais. Os materiais dos quais preciso são pesados. Você precisa pedir ao Sul Cruz para levar os capangas dele. Só mais uma coisa. Os caixotes dos quais preciso terão cheiro de amônia. Suavidade. As coisas dele são muito pesadas. Vou ter que falar com o Sul Cruz. Ele está bem aqui na porta já. Saudações. Ah, Gerald. Como vai? O Ratore tem um trabalho pra gente. Ótimo. Eu estava começando a ficar entediado. Ele quer que a gente pegue os caixotes emprestados do armazém do Ernest Van Horn. Eles têm cheiro de amônia. Hum, parece fazível. Senhor de Van Horn guarda suas mercadorias. Eu e os garotos podemos ir lá e dar uma olhada. Encontre-nos no Esturjão. Ok. Quando? Depois que escurecer, claro. A gente se vê lá. E já não está escuro, não? Eu achei que já estava noite. Vamos seguir. É agora mesmo. Está bem pertinho. Estou pertinho do Esturjão. Vou falar com o Sul Cruz de novo. Beleza. Já sabemos tudo o que precisamos saber. Só um guarda na entrada. Eu cuido dele. Achei que você fosse mesmo. Meu nariz não é tão sensível. Não vou achar os caixotes certos. Você precisa marcá-los com o giz. Enquanto isso, a gente arranja um carrinho. Tudo bem. O que faço quando tiver acabado? É só sair do armazém. Aí a gente entra. Eu jamais imaginei que eu ia ter que efetuar tantos roubos para conseguir ter um equipamento melhor. Mas é a vida fazer o quê? Cadê o guardinha? Tem que cuidar do guardinha. Ali do lado é onde eu matei os ladrões. Porra! É você! Eu te conheço! Senhor anão! Esse é o ladrão sem vergonha do qual eu te falei. Você está me seguindo, seu canalha? Ah, mas que baboseira dos infernos. Eu conheço ele. É o bruxo Geralt. Como é que vai, mestre bruxo? Um bruxo? Bom, agora tudo faz sentido. Senhor anão, não dê ouvidos a ele. O desgraçado vai amaldiçoar a gente. Você trocou de cérebro com um troll? Tem um amigo que é amigo do Yerper Ziggren. Faça daqui antes que eu perca a cabeça. Vai! Abracadabra, ocuspocos. Como é que vai, mestre bruxo? Você está procurando alguma coisa específica no armazém do Van Roo? Agora deu uma dor na consciência de fazer algum mal para o guardinha. Porque ele é uma gente boa. Eu pago 200. O Yerper mandou um abraço. Ou me deixa entrar já. Usando a persuasão. Eu não vou gastar 200 à toa, não. O que eu estou procurando não é da sua conta. É melhor simplesmente me deixar passar. O caminho está limpo. Foi embora. Virou um robozinho praticamente. Padei aqueles materiais de fabricação. Eu vou ter que marcar as caixas com cheiro de amônia. É isso mesmo. Vou interagir com essa caixinha. Deve ser isso. Faltam duas caixas para interagir. Cheiro de amônia mesmo. É isso. Preciso enviar o sinal para eles agora. Agora ficou. Xzinho marcado. Tranquilo demais. Peguei uma montante de Velen. E pronto. Você tem alguma ideia de quem é o dono deste armazém, seu caipira? Ei, Geraldo. É o cara de quem o ator estava falando. O nojento que dorme com um cutelo ou alguma coisa assim. Sucruz, por que você está aqui? Uma feiticeira. Ah, entendi. Que puta pegadinha você pregou agora. Você veio a mando do ator? Aquele não humano maldito vai se arrepender o dia que a mãe dele não o enforcou com o cordão umbilical. Mas antes, vamos jogar você para os caranguejos. Tira as mãos de cima do meu cunhado, seu porco. Só eu posso quebrar a cara dele, sacou? Mano, vamos descer o cacete nesses nórdicos do cac... Vem, Geraldo. Para cima, Dulles. Hora de dançar. Ô, Sucruz, espera. Ah, eu não vou tretar, não. Vai com calma, Sucruz. Vamos conversar. Preciso salvar meu cunhado. Atacar! Ah, não teve muito o que fazer, não. A treta é essa mesmo. Armadilhazinha feita. Agora vai. Estrela dançante! O fogo é o nosso melhor aliado. O que você está planejando com essa espada? Good fight. Daria para conquistar Nilfgaard inteira com esse guerreiro. Sucruz, me perdoe. Eu te amo com meu irmão. Seu cretino desgraçado. Amigos? Claro, amigos. Quando foi que ficar de mal fez bem para a gente? Cadê aquele dracar que me bateu? Não quero estragar o reencontro de vocês, mas o que vamos fazer com o Van Horn? Vamos levar ele para a Skellick, antes que ele acorde. Chega de confusão para você. E quem sabe a gente comece um projeto novo? Mas antes disso, precisamos levar esses caixotes até o Atore. Verdade. Preciso dar um pulinho na casa dele também. Mais uma vez, tudo certo. Agora só preciso ir no Atore de novo. Você desbloqueou o acesso aos serviços de um ferreiro nível mestre. Armamento diferenciado. Que bom. Fala, Atore. Saudações, EBA. Geralt, voltou são e salvo? Sim, você está bem. Nunca estive melhor. Depois que Van Horn finalmente se foi, o Cutelo perdeu o interesse pelos ferreiros. Posso forjar espadas novamente, sem medo que a minha oficina pegue fogo. Que bom. Você não faz ideia de como eu estou contente, que não preciso mais de sucros e possa me dedicar o que realmente amo. Muito obrigado, bruxo. Firmeza. Consegue trabalhar em paz agora? Então pode criar algo extraordinário para mim agora? É claro. É o que concordamos. Dê-me alguns dias e então venha buscar sua nova espada. Volte até o Atore mais tarde para ver se ele terminou sua espada. Não seja por isso. Eu vou dar umas meditadas nervosas. Eu dei uma meditada de dois dias. Oito da manhã com chuva. Vamos falar com o Atore e cobrar a nossa espada. A minha espada já está pronta. A minha espada já está pronta. Está. Veja e admire. É uma espada que brilhará acima das demais. Eu é que lhe agradeço por tudo. Firmeza. Até logo. Ganhei a espada dos miúdos. E a missão sobre espadas e bolinhos foi completada com todo sucesso. Vamos dar uma olhada nessa espada nova agora. Ela não é melhor do que a Tager que eu estou utilizando agora. Mas ela tem 50% de dano bônus de acerto crítico. Vou colocar no personagem só para ver como é que fica. É bonita. É cheirosa. É especial. Eu vou conversar de novo com o Atore. Porque o que interessa mesmo são os diagramas que ele vai poder me vender agora. Os papas de missão. Todos os papinhas que você chegar assim no mercador e tiver uma exclamação do lado. Quer dizer que tem uma missão atrelada a isso. Então eu vou comprar tudo que ele tem. Nesse sentido. E já vou ler essas paradinhas. Vamos ver. Inventário. É um item de missão. Eu acho que sim. Aqui. Vamos ler todas. Leu. Melhorias do equipamento da escola do lobo. Exatamente aquilo que eu preciso. Parte 1. A parte 5. E... Melhoria do equipamento da escola do grifo. Parte 4. Eu tenho que encontrar onde é que está a melhoria da escola do lobo. Parte 2 também. Eu vou encontrar e já venho falando para vocês onde é que está. Voltei, voltei. Descobri onde é que pega a parte 2 dos diagramas de melhorias do equipamento da escola do lobo. A parte 1. Compramos do Atore. E a parte 2. A gente vai encontrar nesse ferreiro aqui que fica em Lindenvale. Ou seja. Eu estou em Velen. Lindenvale. Faz tempo que eu descobri essa área. E está aqui o ferreirinho. Vamos falar com ele. Ele tem algo muito especial para nós. Com certeza. Mostre o que tem. Quarto mapa de Adalbert Kermip. Deve ter o outro do Jerônimos. Esse mesmo. Perfeito. Eu vou dar aquela lidinha básica de sempre. Itens de missão. Está aqui do Adalbert Kermip e do Jerônimos. Vamos ver que missão que vai liberar. Escola do gato parte 4. As melhorias. E escola do lobo parte 2. Então eu já vou pegar todas essas melhorias. Eu acho que já dá para tentar fazer isso aí. Nesse vídeo mesmo. A gente já melhora. E já fica tudo de boa. Vamos ver a parte 1. Como é que vamos fazer. Parte 1 está tudo em Velen mesmo. E eu estou perto de uma delas. Lá no poleiro do corvo. Do lado ali do Barão Sanguinário. Eu vou encontrar lá o diagrama. Eu vou dar uma viajada para lá. Estou bem do lado da mansão do Barão Sanguinário. Poleiro do corvo. É a parte mais perto. Do lado da mansão dele. Tem um jardinzinho. Aliás está cheio de planta. Vou dar uma loteada aqui. Que não custa nada. E o caminho está me indicando para este poço. Que beleza. Tem até uma marquinha ali do lado. Melhor dar mais uma olhada. É um desenho de lobo. A cara do lobo. Desce aí meu querido. Primeira melhoria de equipamento que eu vou fazer. Na minha vida. Que maravilha. Eu acho que está compensando passar. Uma poção de gato aqui. Eu já não estou enxergando nada. A idade já não ajuda. Ainda o jogo fica escuro. Aí complica a nossa vida. Estou chegando. Está ali uma bruxa aquática. Me falaram que dá para possuir a mente da bruxa aquática com o sinal AXI. Vamos tentar. Dá mesmo. Ela ficou deveras abalada. E já morreram facilmente. Obrigado pessoal que está dando dica aí nos comentários. Eu sempre estou lendo. Eu estou seguindo as dicas. Assim o jogo fica bem melhor. Pedrinha de runa. Eu vou ter que dar uma bela explorada por aqui. Botas de condutor. Um baú semi-especial da copa. Pegamos! Espada de prata de lobo melhorada. O diagrama. Tudo bem. Só isso mesmo que eu queria. Eu já vou seguir meu caminho. Vamos agora encontrar o diagrama de melhoria das botas. Estou aqui. No meio do caminho. Acabei descobrindo outra cidadela. Todeiras. Olha aí. Mais uma placa. E lá bem perto da margem. Está o nosso equipamento. É a bota. Diagrama da bota. Tem alguns afogadores bravos ali na frente. Cuidado. Afogador mortal. Aqui mesmo. Era para eles estarem guardando a entrada da gruta. Mas eles estão ali viajando. Nas ideias. Na verdade o item está dentro da gruta. Vamos procurar. Tomara que apareça algum monstro bravo por aqui. Calças de assassino. Orens. Mais um baúzinho. Esse é especial. Diagrama. Botas de lobo melhoradas. Está aí. Agora dessa parte 1. O que está faltando para mim. É a armadura. É o peitoral da armadura. Várias bifurcações. Levando ao mesmo lugar. E aqui fora tem uma placa de viagem. Que maravilha. É a gruta. O lugar se chama gruta. Perto da ilha está a Rafa. No meio do mar. Está essa parte que é a próxima. Vou viajar para entre pontos. De entre pontos eu vou até esse barquinho. Com o barquinho vou tentar chegar até aqui. Demorou. Olha só que legal. Temos uma construção em ruínas. E um tesouro escondido. Bonito local. Gostei. Com certeza vai ter inimigo por aqui. Não é possível. Dá uma examinada. Melhor dar mais uma olhada. Uai. Encontre o diagrama. Continua do mesmo jeito. A missão. Pode estar lá embaixo. Eu acho que vai estar aqui embaixo. Eu acho. É. Realmente. Está submerso. Provavelmente é este baú. Ou de cima. Pegamos. E o tesouro escondido. E o tesouro escondido. Está no corpinho. Anotações manchadas de sangue. Anotações manchadas de sangue. Orens. Destilado anão. Algumas pétalas. Baú naufragado. É a missão. Eita. Afogadores. Do nada. Um milhão de afogadores. É o que me faltava. Venha. Vindo o momento do esporte. Menos uma cabeça de afogadores. Mas que beleza de emboscada. Gostei. Encontre o baú do tesouro naufragado. Usando sentidos de bruxo. Cadê o tesouro naufragado? Mais ali para frente. Isso garoto. Vai por baixo das ruínas. Já vou escolher ali a minha besta. Porque tem um monte de afogador aqui. Achei. Eles são fortes. Mais um ali. Semi escondido. Toma uma. Toma duas. Já se foi o afogador. Meu fôlego está acabando. Alguns baúzinhos. Pronto. Completei a quest. Beleza. Então metade do caminho a gente já conseguiu fazer. As melhorias da escola do lobo. Vamos para a parte 2. Fizemos a parte 1 já. As melhorias parte 2 está tudo em Kair Morhen. Tá certo? Vou dar uma viajada para Kair Morhen então. Acabei de viajar para Kair Morhen. Só que eu vim aqui em cima primeiro. Para pegar a melhoria da espada de aço. Torre de vigia em ruínas. Chegamos aqui no episódio passado. Porém. Não luteamos como deveríamos ter feito. É verdade. Deve estar nesse baú aqui de cima. Esse mais especialzão. Isso mesmo. Espada de aço de lobo. Melhorada. As duas espadas já estão pegas então. Pegando mais itens no local. Ok, ok. E agora. Eu vou para o que está mais perto no momento. Bem aqui. Vou tentar chegar ali. Numa tacada só. Dar uma viajada para a cabana do lago. Eu acho que o que vai dar mais trabalho mesmo. Vai ser as manoplas. Que é o que está lá embaixo. A gente já foi para lá. Temos que dar uma melhor explorada naquela área. Anda meu garoto. Estou indo pela margem. Tive que mergulhar. Um pedaço de terra. Melhor dar mais uma olhada. Verdade. Melhor olhar. Ali embaixo o baúzinho. Mais coisa. Abriu outra missão aqui. Outro afogador. Ainda mais despedaçado. Mas o que importa por enquanto é pegar as calças melhoradas. Depois eu vejo essa missão paralela que abriu aí. Senão o vídeo vai acabar perdendo muito foco. Agora eu vou lá para a outra parte lá de baixo. Vim até o ponto marcado no mapa. Numa facilidade extrema. Sério mesmo. Vim para a placa de cair morrem. E daqui simplesmente segui essa rota. Dei uma viradinha aqui. Nenhum monstro me enfrentou. Nem me bateu. Nem abusou de carpeado. Posso seguir em frente. Lembram dessa caverninha? Eu lembro. Onde matamos o touro. Melhor dar mais uma olhada. Realmente eu não explorei direito. Acabei deixando para trás. O diagrama. Já dava para ter pego. Se eu tivesse olhado direito a área. Aqui. Um baúzinho. Não está nesse baú. Infelizmente. Para cima. Nada. Aqui. Estava bem no meio da arena. Eu matei o touro e não peguei o baú que estava embaixo dele. É brincadeira. Está certo então. Agora temos todas as partes do diagrama de armadura de melhoria. E agora eu vou ver se eu tenho ingredientes suficientes para fazer tudo isso. Então como sempre eu viajei para Oxenfurt perto de Novigrad e Velen. E já estou com a minha armadura do lobo toda equipada. Eu espero que eu tenha todos os ingredientes para fabricar os paranauês. Cheguei no ferreiro. Disposto a criar algo? Como sempre está. Vou fazer primeiro a espada de prata. de lobo melhorada. Está faltando alguma coisa, hein? Lingote de prata de meteorito. Custa R$482 para comprar. Eu vou dar uma compradinha apertando o botão triângulo. Pronto. Agora eu tenho todos os componentes. E pode melhorar. Vai dar mais 70 de dano total e melhorar os power-ups dela. Boa. Espada de prata melhorada. Vamos ver a espada de aço de lobo melhorada agora. Tenho todos os ingredientes. Lembrando que você tem que ter a versão original da espada e de todos os equipamentos. Tem que ter a base para você ir melhorando. Está certo? Vou fazer a espada de aço de lobo agora. melhorada. Deu mais 56 de dano na espada de aço. O armeiro está trabalhando normalmente. Ele fica na parte de cima de Oxenfurt. Eu espero que eu tenha todos os ingredientes. Armadura de lobo melhorada. Precisa da armadura de lobo normal. Couro fortalecido. Placa de prata de meteorito. Linho e penas de monstro. vou fazer. Ela deu mais 35 poder de armadura e mais 5% ali de ganho de adrenalina 3% de resistência dano perfurante ou seja ela melhorou bastante de qualidade. Mais um ali nos power ups e mais 14 no poder de armadura em si. Está feita a bota também. agora calça calça de lobo melhorada a calça normal de lobo mais todos esses ingredientes vamos forjar além de dinheiro gasta bastante dinheiro e agora manopla e manopla de lobo melhorada eu não posso fazer não eu tenho que conseguir mais tecido de monstro em pó como é que eu faço isso está aqui pessoal coloquei na aba desmontar eu consigo tecido de monstro em pó desmontando várias coisas aqui do final da lista percebam tem o coração de gárgula tem cinzas de gárgula penas de grifo eu vou pegar essas cinzas de gárgula desmontar duas e mais esse coração de gárgula desmontar dois aí eu já tenho o que eu preciso cadê você está aí o que estava faltando está aqui tecido de monstro em pó damos um jeito então e tudo vai dar certo pronto olha como ficou mais bonita a roupa dele até logo rapaz meu Deus aí ficou maravilhoso tamo na estica olha isso vou colocar um antes e depois aí pra vocês pra dar uma comparada no estilo além de toda melhoria prática tem a melhoria do fashion souls ficou bem mais da hora olha isso tá bom pessoal então é isso espero que vocês tenham gostado de verdade desse vídeo se gostou não esquece de apoiar o canal deixe sempre o joinha o favorito o comentário bonito e se inscreve no canal se não está inscrito forte abraço a todos bruxão vai ficando por aqui embora até a próxima falou e tchau e tchau